Do Rico ao Pobre, é do Rico ao Pobre, do Rico ao Pobre, é do Rico ao Pobre, do Rico ao Pobre, é do Rico ao Pobre, aí do Rico ao Pobre, tio, do Rico ao Pobre, do Rico ao Pobre, é do Rico ao Pobre. A tarde chuvosa em Curitiba não atraiu muitos torcedores ao estádio Egídio Ricardo Petrobelli, para o duelo entre Iguaçu e Costeira. Os donos da caixa chegavam com a missão de se firmar de vez na zona de classificação, já que dividiam a quarta colocação com um bonato. Já o Costeira jogava a vida, pois uma derrota significava a eliminação no torneio. O Iguaçu começou ao mil, e logo aos dois minutos, Luizinho Neto fez boa jogada pela direita e cruzou na área. A bola encontrou o Piqui, sozinho, que malançou a rede pela primeira vez. Logo depois, Tamandaré teve a oportunidade e começou a brilhar na estrela de João Vitor. Mas não durou muito tempo para que o Iguaçu abalançasse a rede do Arqueiro Ovo Verde. Aos 13 minutos, Jonathan tabelou com o Tamandaré, entrou na área e balançou a rede pela segunda vez. A partir daí, o Arqueiro Ovo Verde se mostrou mais presente na partida. Em duas chances seguidas, Piqui parou no jovem goleiro do Costeira. Com a partida fácil em suas mãos, o Iguaçu afrouxou um pouco, e o Costeira achou mais lugares para trabalhar a bola. Carninhos bateu falta para a boa defesa de Rodrigo. O Iguaçu não conseguia se encontrar no jogo, se atrapalhava para chutar ou tentava enfeitar muito a jogada. Mas uma hora deu certo. Rideu fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. A bola encontrou o Tamandaré, que foi bem fechado pelo goleiro João Vitor. Mas o Manri Charson chegou afobado e cometeu pênalti no atacante. Na cobrança, Tamandaré bateu e João Vitor fez grande defesa. No final da primeira etapa, o atacante se estranhou com o Rideu, numa confusão onde o árbitro teve que intervir e mostrar cartão amarelo para os dois. O início do segundo tempo foi de mais domínio do Costeira, que teve a primeira chance com o Jean, que chutou de fora da área para a boa defesa de Rodrigo. No rebote, Carninhos ajeitou para Rato, que bateu para fora. A partir de então, o jogo ficou marcado por um fato, a zica de Marcelo Tamandaré. Primeiramente, João Vitor fez outra boa defesa em chegar ao atacante. Depois, foi a vez da trave atrapalhar os planos de Tamandaré. E numa última chance, ele recebeu sozinho na área, foi tentar driblar o arqueiro e se atrapalhou. Mas, finalmente, aos 21 minutos, Tamandaré jogou o azar para longe. Douglão foi até a linha de fundo, João Vitor não conseguiu segurar a bola e ela ficou oferecida para o atacante, que balançou a rede pela terceira vez. Com o passar do tempo, a falta de preparo físico e de treinos do Costeira ficou mais evidente e o time parou de jogar. O Iguaçu apertou a saída de bola e colocou Pablo Romano e Rafinha. O resultado foi uma avalanche de chances e de gols. Aos 33 minutos, Rafinha tocou para Pablo. O atacante driblou o goleiro e marcou o quarto gol. Aos 37 minutos, Luizinho Neto bateu o escanteio e Quintino aproveitou para marcar o quinto gol dos donos da casa. Aos 40 minutos, Douglão deu sua segunda assistência no jogo para Rafinha, que driblou o goleiro e marcou o sexto gol da equipe do Iguaçu. Ah, e ainda o desembo de João Vítor, apesar de ter tomado seis gols, brilhar mais um pouco. Ele fez boa defesa na chegada de Quintino. No rebote, Luizinho Neto cruzou com açúcar na cabeça de Pablo e mais uma grande defesa do arqueiro. Com o resultado de 6 a 0, o Iguaçu conseguiu uma boa vitória e um bom saldo de gol. Luizinho Neto comentou sobre isso. E a gente sabia que se a gente fizesse uma boa margem de gols, isso lá na frente pode nos ajudar, até mesmo numa colocação melhor, né? Então foi o que a gente combinou no vestiário. A gente fez um primeiro tempo meio morno, meio devagar, né? Aí no segundo a gente veio com a marcação já aqui em cima no campo deles aqui, não deixando eles saírem para poder fazer os gols como foi. Já o técnico Juninho falou sobre a decisão na próxima rodada diante do Bonato, jogando fora de casa. Até conversei agora no vestiário com eles que a gente tem que ter uma semana, nos focar bastante, né? Para a gente trabalhar bem e buscar a nossa classificação lá. É um jogo difícil, o Bonato é uma equipe que vem oscilando, assim como nós também, né? Mas a gente vai trabalhar para buscar os três pontos lá para não deixar para definir na última partida. Pelo lado do costeiro, o treinador Adilson lamentou a falta de experiência dos jogadores, mas reforçou a qualidade do elenco formado na base. A gente aposta na pesada. O sub-17 nosso hoje foi para a final já de novo da Taça Paraná, da primeira que teve, nós somos campeões. Cinco que está aqui foi campeão com nós em 2015 e agora hoje o sub-17 nosso ganhou e já está na final com uma rodada de intercedência, mostrando que a categoria de base do costeiro funciona e é isso aí que a gente aposta. O Iguaçu goleou, fez o dever de casa, porém, mesmo com o 6x0 no placar, o assunto mais comentado no pós-jogo era a atuação do goleiro João Vitor. Mas a gente começou o primeiro tempo bom, fizemos 20 minutos bons por ter definido o jogo já, né? O menino goleiro foi muito bem já no início, né? É um garoto, a gente sabe que ainda está verde, ainda está aprendendo, mas tem um imenso futuro pela frente, a gente conversou bastante isso no Vechar mesmo. É um garoto que eu tenho certeza que se realmente encarar essa profissão, se alguém aí que estiver vendo ele, indicar ele aí para uma base e trabalhar e ser garoto, ele vai ter um futuro imenso. Ele já em lá em Araucária, ele já catou mais de 10 pênaltis, os maiores, os quatro artilheiros lá de Araucária experientes que fazem, ele já catou pênaltis desses. Então eu falei, falta alguém, mas ele tem o currículo, já aumentou mais um no currículo dele, ele é catador de pênaltis. Ele tem 17 anos, só faz 18 em dezembro, acho que é o jogador mais novo da taça. E aí, será que o João Vítor está com moral logo em sua primeira partida na categoria adulta e com 17 anos? Com vocês, o goleiro Marrento. Aqui eu sim, lá onde eu moro, eu treino com um amigo meu, eu fico só treinando goleiro, pá, pênaltis, chutes, falta, daí eu já meio estudo os caras e tal, eu tenho que dar uma estudada nos caras, onde eu gosto de estar, ver se é direita ou esquerda, olho para o jogador, eu falo um pouco com ele, eu tiro uma moralzinha dele, ele fica bravo comigo, e quando ele fica bravo, eu já dou um, dá sustinho nele, é normal, do goleiro tem que ter mal. Resta agora saber o que os embates dentro das quatro linhas reservarão ao jovem goleiro do posteiro. Parabéns, João, sucesso à tua carreira. Valeu, parabéns. Esperamos que eu encontrase você mais. Tchau, moça. Valeu. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre.